E olha só, a gente já perdeu as contas de quantos corpos encontrados em Matagás o BG Manhã já noticiou. Todos foram vítimas de crimes cruéis e quase sempre são encontrados com marcas de tiros. É o caso do corpo de um homem achado lá na Estrada da Alegria, aqui na Zona Sul. A vítima, ainda não identificada, estava com as calças abaixadas. As testemunhas relataram que viram um carro vermelho trafegando pelas redondezas e ouviram cerca de seis tiros. O sargento Nascimento, do 22º Batalhão da Polícia Militar, tem as informações do caso. Vamos conferir. Vimos imediatamente ao local onde nós confirmamos a informação. Um corpo estirado ao solo ali no mato, inclusive semidespido. E a população informou que seis disparos foram ouvidos. O carro vermelho, segundo as informações, parou aqui no local, ouviu seus disparos. Em seguida, eles saíram disparados, sentindo o ponte lá do Diceu. A identificação da vítima é ignorada até o momento, pois documentos até agora ninguém viu. Seis e dezessete da manhã, mais uma missão. Seis e dezoito, atualização para você do tempo na tela. Mais uma missão para a Polícia Civil investigar. Por que se trata esse crime? Moradores ouviram disparos. O corpo foi encontrado. Muita violência, calças abaixadas. Ele foi torturado. Do que se trata? Olha a região, Estrada da Alegria, Zona Sul da nossa capital. Tudo isso vai ser periciado, principalmente o perfil dessa vítima. Mas um corpo encontrado na nossa capital com sinais de violência durante a madrugada. E está aqui, na telinha da TV Antena 10, para você.